Pela segunda vez o bairro do Recife abriu as portas para a cultura, a diversão, o lazer e o programa em família. Com algumas ruas fechadas para passagem de carros, o Recifense aproveitou o grande parque urbano que se formou o bairro. A Praça do Arsenal é o polo infantil, atrativos para crianças de qualquer idade, com o olhar atento dos pais e dos recreadores. Muito bom, divertido e descontraído. É bom porque as crianças no domingo vêm perto de casa, comemoram aqui próximo e se divertem perto de casa sem gastar nada. O prefeito Geraldo Júlio veio conferir a segunda edição do projeto, passeou pelos principais pontos de diversão e comemorou o sucesso de mais um domingo festejado no bairro do Recife. Um domingo de muita alegria, muito mais adesão, as pessoas já vieram, tem mais atividades também acontecendo, a ligação com a ciclofaixa também tem sido um sucesso. Então hoje, a segunda vez que a gente realiza aqui o Recife Antigo de Coração, está melhor, tem mais gente, vai melhorando cada vez mais. As pessoas podem esperar a princípio, uma vez por mês? A princípio, uma vez por mês, a gente vai consolidando, ouvindo as pessoas, melhorando aos poucos, daqui a pouco a gente vai conseguir consolidar e quem sabe ter todo domingo aqui no Recife. O projeto se integra à ciclofaixa e à feirinha do Bom Jesus, que tradicionalmente acontece aos domingos. Na Avenida Rio Branco, uma exposição de carros antigos deixava o lugar ainda mais bonito, enquanto famílias se divertiam juntas. Fantástico, eu acho que o espaço público para lazer é fundamental em qualquer cidade que quer se tornar atrativa, tanto para o local quanto para a pessoa que vem de fora. No Marco Zero, quem atraiu o público foi o teatro de rua. Meu amor, a última palavra aqui é minha, eu vou porque eu quero. As crianças estão se divertindo bastante, tem um lazer para a família, né? A Avenida Marquês de Olinda foi o espaço reservado para a prática esportiva. É aqui onde se concentram os serviços de aluguel de bicicleta, skate, patins, triciclos e mais ali na frente, o basquete de rua. Duas tabelas oficiais foram trazidas do Geraldão para que as pessoas pudessem aproveitar. E para quem gosta de moda, a programação também incluiu um desfile no auditório da Central do Artesanato, fruto de uma parceria com três faculdades de moda da cidade. Música 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 Obrigado.